Fala pessoal, beleza? Samuel Colt aqui. Oi, eu tô aqui com a ST4 do Jorge do InfoArmas e a gente tem um pouquinho a dizer sobre ele. É uma arma que no Brasil eu tô custando ali 10 salários mínimos e é munição, tá custando na faixa aí de 7 reais cada, a original, a recarga ali passando os 2,50 por causa dos aumentos e a gente quer explicar um pouquinho sobre ela, o tipo de uso e se vale a pena ou não, se vale mais a pena pegar uma importada e coisas básicas e rápidas aqui pra vocês. Mas vamos dar uma olhadinha nos tiros dela. Então pessoal, o AR-15 é uma arma assim, que eu vejo como muito útil pra defesa, uso policial, por quê? Eu acho ela extremamente estável, quase nada de recuo, é um tiro atrás do outro ali com muita facilidade e é uma grande capacidade. Porém pessoal, se você que tá aí me assistindo, você gosta de algo que tenha recuo, isso aqui vai te decepcionar igual me decepcionou, porque eu vi o AR-15 como um 22 muito barulhento e colocamos lá alguns inscritos pra atirar com ele e o pessoal achou a mesma coisa. Não é aquela arma assim, emocionante de atirar. Ela é brulhenta, é, ela é legal demais, muito linda. Só que se você gosta de recuo ou tiro mais forte que nem eu, você vai ficar um pouco decepcionado. Lembrando, isso aqui é excelente o fato dela ser muito mansa ali na mão, né, dela ter pouquíssimo recuo, isso aqui é excelente pra defesa, pra combate e tudo. Mas você que tá procurando algo mais forte aí, dá uma olhadinha no AR-10. Lembrando que até tem empresas nacionais aí fabricando, como a Embel, que fabrica em 762, a própria Taurus vai fazer em 308, um AR-10, né, essa plataforma aqui só que em um calibre maior. E tem também muita opção importada. Eu vou deixar agora com o Jorge, que ele é o dono da arma, ele conhece um pouquinho mais, ele vai contar a experiência deles pra vocês que conhecem aqui. Fala pessoal, tudo bem? Então, o T4 eu comprei ele por alguns motivos, né, eu comprei ele, primeiro porque eu sou apaixonado por essa plataforma, eu acho ela linda, eu já tirei muito com outros R15 lá fora do país, nos Estados Unidos, tive a oportunidade de tirar com vários modelos, várias marcas, e daí quando, na primeira oportunidade que eu tive de comprar um aqui no Brasil, eu comprei, paguei parcelado lá com juros e tudo mais pra ter um, por alguns motivos, além desses ali como estética e paixão por essa plataforma, mas também pra garantir o direito, né, infelizmente no Brasil a gente tem uma insegurança jurídica muito grande, as leis mudam muito rápido, dependendo de quem tá no governo, quem não tá, acaba proibindo, acaba restringindo o acesso e tudo mais, e eu não queria correr esse risco aí, e aí eu fui o mais rápido possível comprar ele. Como o Samuel falou, existem opções importadas, existem opções nacionais, o T4 é hoje a opção, a única opção nacional do modelo M4, né, do modelo AR15 nessa plataforma aqui, a pergunta que eu mais recebo hoje dele e do pessoal que manda perguntas pro InfoArmas, e até no canal do YouTube do InfoArmas, é se eu vou modificar ela ou não vou modificar ela, não vou fazer, não vou tunar ela no momento, porque, como eu falei pra vocês, o meu principal motivo, né, o principal motivo que eu comprei ela foi realmente garantir o direito. Pra competições e tudo mais, eu vou usar o AR9mm, que é muito mais barato, né, não tem porquê eu gastar tanto com munição e tudo mais nessa plataforma aqui, querendo ou não é quase R$7 por tiro, e no AR9 eu tô gastando R$1 por tiro lá, porque eu vou usar a recarregada, não vou usar ele pra defesa, né, se eu fosse usar esse aqui pra defesa, seria bem interessante, infelizmente é calibre restrito e eles estão, vamos dizer assim, condenando bastante, dizendo bastante principalmente que a gente não utilize pra defesa, né, mas é uma plataforma muito interessante. Eu tive alguns problemas com esse aqui, ele atira tudo certinho, ele funciona, não é problema funcional dele, é mais um problema, vamos dizer assim, técnico em comparação lá com lá fora, né, com os outros tipos e marcas que tem lá fora, onde o grupo transportador de ferrolho desse aqui, desse rifle aqui, e ele ainda tá assim, eu já mandei a pergunta pro fabricante, eles disseram que era parte da qualidade deles, era condizente com a qualidade do produto, é que ele tem um ferrolho, um grupo transportador de ferrolho extremamente, vamos dizer assim, ele parece uma lima, pra falar o mínimo, ele tem um acabamento, se vocês pararem aqui, ó, vou parar de falar só pra vocês ouvirem. Não conseguindo ouvir? Esse barulho é porque ele realmente tem uma aspereza gigante nele. A maioria das pessoas fala, ah, Jorge, mas isso não tem problema, porque principalmente essa parte de trás aqui, ela não toca dentro do upper, né, que é a parte de cima do AR. Em teoria, ela não deveria tocar, pelo menos. O que que acontece? Esse AR tem mais um problema, ele tem aqui, ó, as duas linguetas, vamos dizer assim, os dois trilhos que tem aqui, ó, eles têm espessuras diferentes. Hoje a gente, até um dos escritos que, do Samuel, que tava lá no estande, ele é engenheiro mecânico, ele trabalha com tornearia e tudo mais, e ele tava falando que não, ele achou perigoso usar, porque o que que acontece? Mais material de um lado e menos material do outro, que é o que reflete esse trilho aqui, pode fazer ele desbalancear e ficar tocando nas laterais. E até aqui dentro, se vocês olharem, esse rifle aqui, esse fuzil aqui, ele tem basicamente 50 disparos, mais ou menos. Ele aqui na borda, ele já tem alguns pontos que dá pra ver que tá começando a marcar bem de leve. Eu queria só fazer umas perguntas pro Jorge, acredito que vocês também queiram fazer essas perguntas. A primeira que eu faço é, eu vou pedir a opinião pessoal dele, se ele acha que vale a pena ter um AR-15 nacional aqui no Brasil. Eu acho que vale, né, eu acho que vale. Principalmente pelo fato de quem quer garantir o direito, né, de ter uma arma nesse calibre, nessa plataforma. É uma coisa que tem que ver quanto a sua liberdade vale no final do dia, né, de poder ter isso. É uma plataforma que dá pra tunar ela se você quer incrementar. Vale a pena comprar um nacional e customizar ele inteiro, tunar ele tudo, ou fazer a importação de algum rifle importado que não precise? O que você acha? Eu acho que depende muito do objetivo da pessoa. Se o objetivo da pessoa é competir ou se defender de uma maneira mais eficaz, eu acho que vale mais a pena trazer o importado. Até porque existem boas opções do importado que vão chegar aqui na casa dos 14 mil reais. Se hoje esse rifle aqui, esse fuzil, ele tá chegando, ele tá sendo vendido na casa dos 10 mil reais, 11 mil reais, né, que é o que a gente tá vendo por aí, com esses aumentos de preço e com as lojas agora começando a vender também, então eu acho que por essa pouca diferença de preço, vale mais a pena trazer o importado. Se você tem a opção, quer comprar ele, quer garantir direito e não quer gastar esses 2, 3 mil reais a mais, daí vale a pena comprar ele, porque ele é um AR funcional, ele vai funcionar. A gente fez vários disparos hoje e ontem e todos eles funcionaram, nenhum ele falhou. Então não houve problemas de gestão, não houve problemas de funcionamento, não houve problemas de ciclagem dele. É só essas questões ali de acabamento mesmo que são minha crítica ao fabricante nesse ponto. Então beleza, pessoal, então a AR-15 vocês viram, pra quem gosta desse estilo de arma, que não é uma arma barata, o uso dela não é barato, munição e tudo, mas é muito interessante, principalmente pra defesa, infelizmente no Brasil, por ela ser restrita, ainda a gente tem algumas restrições ridículas. Mas quem sabe no futuro aí fica acessível, porque esse aqui deveria ser mais barato, eu acho muito caro. Com certeza, ele é um... se a gente for comparar lá fora, né, fora, que eu digo nos Estados Unidos, ele seria o equivalente, esse rifle aqui seria exatamente, né, o equivalente a um Smith & SMP2, o Sport 2, né, o Palmeiro, que são rifles lá, e eu vou chamar de rifle porque é a denominação que eles dão lá nos Estados Unidos, eles não chamam de fuzil, eles chamam tudo de rifle, isso aqui é um rifle que é, vamos dizer assim, da categoria barato lá. A gente aqui, pra nós, pesa muito no nosso bolso, porque a gente olha, 9 mil reais é muito salário mínimo, mas esse mesmo armamento aqui nos Estados Unidos, provavelmente ia ser vendido na casa dos 800, 900 dólares, 750, numa promoção, e é o mesmo preço que a gente vai ver lá desses dois armamentos que você teve, o Palmeiro e do Smith & Wesson, né, do MP2, o Sport 2. Então, assim, se a gente comparar ele com esses mesmos armamentos de lá, daí a gente tá falando aí de um AR barato pros padrões de lá, gente, não vou me interpretar mal, achando que eu tô achando barato aqui não, acho muito caro um AR desse, mas é realmente um condizente com a faixa de preço dele lá, não é condizente com uma faixa de preço aqui, se a gente for ver a quantidade de salários que a gente precisa colocar pra comprar um brinquedo desse, né. Então, beleza, pessoal, muito obrigado ao Jorge aí do InfoArmas, pra quem não conhece, o InfoArmas é o maior portal da América Latina sobre armas de fogo, trata ali de tudo quanto é tipo de tema, de especialista de balística, de instrutores de tiro, Então, recomendo muito que sigam ali o site InfoArmas. E muito obrigado, Jorge, por estar disponibilizando seu tempo e essas belas máquinas. Um abraço, pessoal!